Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o vovô Tonico. Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer você que é inscrito no canal, meu muito obrigada, quero convidar você que ainda não se inscreveu, se for da sua vontade, venha fazer parte da nossa família, a nossa família que cada dia cresce mais, você aqui do Brasil, você do fora do Brasil, se vocês puderem estar falando aí de que lugar vocês são, eu fico muito feliz de estar respondendo, porque tem gente aqui de todo canto do Brasil, de cada cidadinha pequena, a cidade grande, a sítio, a fazendas, eu fico muito feliz de saber de onde vocês são, quem puder comentar aí, eu faço muito gosto. E vão lá também pessoal, no meu Facebook, na minha página, vão também lá no Instagram, vou deixar o link aí, vou deixar o WhatsApp meu para vocês me adicionar, vou deixar bem na frente do vídeo, bem na frente, que dá para vocês pegarem, porque muitas pessoas não estão conseguindo ir lá no canal, lá em sobre, para poder pegar suas anotações, isso vai ficar bem mais fácil para vocês que querem conversar comigo, me adicionem aí, que eu salvo o número de vocês, também para mim estar mandando os vídeos, assim que a gente lança, para estar ajudando a gente a crescer. Hoje nós viemos aqui fazer essa investigação, está de noite, as pessoas falam muito para mim, não fazer investigação de noite. Mas como eu trabalho, como as pessoas sabem que eu trabalho, muitas não sabem, outras vão ficar sabendo, e outras já sabem. Gente, eu trabalho todos os dias, oito horas por dia, só pôr pão na mesa, para a gente se sustentar, eu ainda não sou aposentada, tenho uma esperança de me aposentar e poder acompanhar vocês, poder fazer investigação fora, fora da minha cidade, eu tenho muitos pedidos, estou louca para tirar umas férias para me fazer essa investigação, tem as pessoas me esperando, e eu tenho muita vontade de atender elas. Eu estou aqui em uma ponte, e eu vou contar para vocês o que acontece aqui, vou pegar o K2 e volto para mostrar para vocês. Eu vim fazer essa investigação sobrenatural aqui, a pedido dos moradores, a pedido dos donos de fazenda, que moram aqui. Esse lugar aqui é um lugar que o pessoal chama de assombrado, porque aqui quem passa aqui de noite, escuta uma pessoa gritando, eles veem uma mulher aqui vestida de branco, e ela pede ajuda, pede socorro, e muitas pessoas têm medo, muitas pessoas têm muito medo desse lugar. Então, eles pediram para mim, tem bastante tempo que eles pediram essa investigação, eles gostariam muito de saber o que aconteceu aqui, porque eles moram aqui há bastante tempo, e nunca viram falar nada desse lugar, se aconteceu alguma coisa, se não. Mas eles têm uma mulher muito sorridente, pede carona, chama, grita, se grita muito. Principalmente aqui embaixo, eu não vou descer lá, porque é perigoso. Eu não vou descer ali embaixo, aí o K2 está... Sai daí, o vovô. Posso falar, não, é perigoso. Espera cá. O K2 está dando final aqui, ó. A gente não sabe se é o obsessor que tem aí. Então, nós encontramos o sinal, vamos ligar os aparelhos, vamos fazer investigação, vamos ver se a gente descobre o que aconteceu aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar esse espírito que está sofrendo aqui nesse lugar. O que é que essa mulher pede ajuda? O que será que aconteceu com ela? A gente não sabe se alguém foi assassinado, se foi um acidente também, né? Esse lugar é muito antigo, essa ponte foi reformada tem pouco tempo. Então, nós vamos ali ligar os aparelhos, e vamos fazer contato. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Com licença, estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Se tiver presença de espírito aqui, pode se manifestar. Tem presença de espírito? Se tiver algum espírito, pode se manifestar. Tem? Oi. Oi. Boa noite. Quantos espíritos temos aqui? Só um. Você poderia falar seu nome para nós? Valéria? Isso? Seu nome é Valéria? Valéria? Valéria, você é a mulher de branco que aparece aqui? Na beira da estrada, pedindo carona? Sim? Sim. Ao lado da ponte? É, ao lado aqui da ponte. Sim. Você grita também, pedindo socorro. O que foi que aconteceu contigo, Valéria? Você poderia falar para nós? Você poderia falar para nós, Valéria? Ela pulou da ponte. Você pulou da ponte? Foi? 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 Foi jogada, Valéria. Nossa, você foi jogada, Valéria, da ponte? Você foi jogada por quem, Valéria? Pelo meu pai. Você é o pai que te jogou da ponte? Sim. Por qual o motivo, Valéria, que o teu pai te jogou de cima da ponte? Sim. Ele estava levando ela. Ele estava te levando para onde, Valéria? Para morar com o senhor. O pai dela estava levando ela para morar com o senhor, é isso? Um senhor de idade. Ele quis lhe casar, força? Seria isso? Por que você não gostava dele, Valéria? Sim. Ela não gostava. Ele quis fazer você casar na marra, então? Morar com ele. Morar, né? Tem casamento. Você lembra que ano que foi que aconteceu isso, Valéria? Mil novecentos. 76. Mil novecentos e setenta e seis, Valéria? Nossa, muito tempo, né? Muito tempo. Você tinha quantos anos nessa época? Você lembra? 22? É isso, Valéria? É isso. 22. 22. 22. Vocês discutiram em cima dessa ponte? 23. Eu não queria ir. Você não queria ir? Aí o teu pai te pegou e te jogou da ponte? Nossa, que tragédia. Ela não queria ir. E você desencarnou na hora ou levou alguns dias? Machucou e a água levou? Sim. Ela acabou morrendo afogada também. Foi isso? Sim. E você aparece aqui por quê, Valéria? Pedir ajuda? Meu pai me amaldiçoou. Ele te amaldiçoou, Valéria? Sim. Todas as mulheres da família. Até a sétima geração. É isso? Sim. Na hora que ele impurou ela. Ele amaldiçoou. E você ficou presa aqui por quê, Valéria? Para ajudar a libertar a família? Da maldição, seria? É isso? É. Para que ele... Libertar a família da maldição. É isso? Sim, mentor. Não quebrar essa maldição, né? Como é que pode? E ele queria muito que você fosse morar com esse homem por quê, Valéria? Você lembra? De algum motivo? De algum motivo? Muito dinheiro. Fazendeiro, é isso que ela falou? Fazendeiro. E por dinheiro. Ele era um viúvo de idade, ela está dizendo. Não gostava nem de ver, Valéria. Não gostava nem de ver. Valéria, você perdoa seu pai por tudo que ele fez, Valéria? Você perdoa? Perdoa, ela disse que perdoa. Ele fez por dinheiro, mas mesmo assim ela perdoa, ela está falando. Seu pai fez isso por dinheiro. Mas eu perdoa ele. Sim, mentor. Sim. 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 O mentor está conversando, né? Fazendo uma reunião com ela, praticamente. Explicando da importância dela sair daqui, que ela não quer sair. Você quer ficar aqui, Valéria, ainda? É isso aí. É isso aí? Você gostaria de ser encaminhada, Valéria? Caminhada para a luz? Você aceita ser encaminhada? Deixar esse lugar aqui, que ela disse que gosta daqui? Ela está explicando para o mentor que gosta. Ela aceita ser encaminhada? Ela aceita ser encaminhada? Está tendo uma reunião aqui, porque ela está resistente. Perfeito. Sim? Sim, mentor. Ela aceitou? Ai, glória a Deus. Sim, ela aceitou ser encaminhada. Então, nós vamos acender uma vela para você. Sim, mentor? Água não precisa, né? Porque, nesse caso, ela também se afogou. Isso? Só a vela. Ele disse que é para acender só a vela e fazer a oração. Vai guiar ela, mentor? Sim, ela vai ser guiada pelo mentor. Ela aceitou ser encaminhada? Sim. Sim, já podemos fazer o encaminhamento, mentor? Sim, ele vai acompanhar ela. Ela está agradecendo. Você está me vendo? Ela disse que está me vendo. Você está me vendo? Você tem muita luz? Eu tenho muita luz. Você tem muita luz. Está me agradecendo. Não precisa. Segue para a luz com o mentor. Ele vai lhe guiar. Você vai com tratamento. Tirar essa mágoa, né? Sim, mentor. Tudo pronto? Podemos encaminhar ela? Sim. Sim. Então vamos ligar, desligar aqui o espírito box. E vamos ligar, acender a vela. Experimentou. Então vamos encaminhar. Vamos orar para encaminhar a nossa irmã, para que ela encontre a paz, para que ela encontre a luz. Muitos anos aqui nesse lugar, muito sofrimento que aconteceu com ela, o espírito, de tanto tempo que ele está aqui, ele gostava de ficar aqui, mas nós conseguimos convencer ela a seguir o caminho da luz. Então vamos orar. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce, aos olhos de Jesus.